E ele saia da mata? Saia da floresta, do bosque, dizia. Eu ouço uma música inteira dentro da mata. Eu escuto, escuto os sonhos, a música pronta. E eu chego em casa e escrevo. Um belo dia o tomo procurou dizendo que ele ia se casar com uma prima. De São Paulo. Mas que queria ter uma conversa comigo, para ver se a gente ainda sentia alguma coisa um pelo outro e tal. E nós nos encontramos. Aí, estava tudo igual e a gente começou a namorar. Em dois meses casamos. Tom tinha mania de urubu e toda vez que ele encontrava um cineasta, não é, Nelson? Ele perguntava, escuta, você sabe filmar um urubu voando? E o tom sentava nos degraus, assim, da cozinha que dava para o quintal. E ficava olhando, se ausentava de tudo. E ela dizia, Ah, eu só queria ver as coisas lindas que o tom vê. E ela dizia, Ah, eu só queria ver. A CIDADE NO BRASIL